Não tem como falar de Maputo sem falar das badias. Quando o sol nasce, Maputo já está acordado. Esta é uma cidade que não para de movimentar-se. Temos trabalhadores a seguir ao trabalho e estudantes a ir às formas. E se há algo que conecta todas as pessoas, são as badias. Não tem como falar das badias sem falar de senhoras como a mamãe do Lise. Não tem como falar das badias. Nós estamos lá em casa. Eu estou falando muito bem acreditável por causa do seu trabalho. Eu acho que começou a ter uma hora dezoiteis, mas os anos tenendo o trabalho. Você tem também um espaço para as pessoas que estão no entorno. Você tem aquela ação. Essa é uma outra coisa que temos que passar para as pessoas que não possam. Eu não sei se você, não sei se você, não sei se você. Eu estava levando há dois anos. O homem tinha dois anos e eu estava conseguindo fazer uma baziada. Quando a baziada morreu eu tinha uma 거예요. Eu já estava em uma boca e eu estava gravando. Eu estava fazendo isso. 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 eles eram oughtes. Eles estavam desacrando, mas também nesse sentido. Eles defendiam o peso, mas eles falavam de medo. Eles falavam de medo disso. Eles falavam do mundo. E esse homem era assim. Ele foi do mundo tem você. Ele falou que era muito legal. Então o quê de ser? Até o que ele ficou lá? Essa foi a unidade. e não dá pra se fazer sem a bactiê. Não dá pra se fazer, mas não dá pra se fazer. Então, eu sei que isso vai ser a bactiê. Eles não estão comendo, não? A bactiê é a bactiê. Como essas são, eles vão comendo. Quando a bactiê é a bactiê, ele vai comendo a bactiê e a bactiê. Então, quando a bactiê é a bactiê, quando a bactiê tem a bactiê é a bactiê. Atrás das baldias temos uma economia que envolve diversos fornecedores, desde feijão, óleo, peripiri, salsa e outras coisas que fazem das baldias especiais e únicas. A CIDADE NO BRASIL Mas eu lhe dou uma milhão de pouquinhos. Depois, quando eu lhe dou sete e meia, oito horas, eu fui para o programa. Porque eu não sou rosa, eu não sou rosa. Eu não sei se eu derrubar, eu não sei se eu derrubar. Eu não sei se eu derrubar. Eu disse que não sou rosa. Eu não sou rosa. Este é o poder das batidas, não são apenas uma simples comida, são um simples como a cidade vive. A economia se move e as pessoas se conectam. Música Música